Você está iniciando a sua carreira no empreendedorismo contábil e quer aumentar a sua base de clientes? Então no vídeo de hoje eu trago algumas dicas que vão te ajudar a atrair mais clientes para o seu escritório. Se você quer saber quais são elas, fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Curoda, sou contadora, sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora no Contabilidade Facilitada Educacional. E se você ainda não nos conhece, aqui você encontra tudo o que precisa para iniciar a sua carreira na contabilidade, desde cursos, comunidade exclusiva, mentorias, ferramentas e muito mais. O link está aqui na descrição. Mas hoje eu quero falar sobre algumas dicas para atrair clientes para o seu escritório contábil. Para quem está começando a empreender na contabilidade, uma das maiores dificuldades é a captação de clientes. Porque no início nós ainda temos muitas inseguranças, nós ficamos com medo do que as pessoas vão pensar de nós, ficamos com medo de atender os primeiros clientes achando que nós não vamos dar conta e tudo isso acaba nos bloqueando de certa forma. Por isso que a primeira dica, e que eu acredito ser a mais importante antes de oferecer o seu serviço às pessoas, é a seguinte. Então essa é a dica número 1. Organizar pelo menos o básico dos processos da sua empresa. Se você quer saber exatamente o que fazer durante toda a jornada do cliente, você precisa se planejar. Então saiba o que você vai fazer desde o momento em que ele entra em contato, qual vai ser a sua abordagem, como você vai precificar o serviço. Já tenha também o modelo de proposta comercial e de contrato que você vai precisar utilizar. Também pense como você vai organizar os seus processos internos, ou seja, como você vai executar as tarefas para cuidar da empresa desse cliente e como serão as suas entregas. Também pense como serão os prazos, como você vai receber os documentos, como vai enviar os documentos. Porque quando você se planeja sobre como irão funcionar os seus processos, você já fica muito mais seguro. E isso aumenta naturalmente a sua confiança. E essa confiança que você desenvolve em você mesmo, você irá transmitir para os seus potenciais clientes. A dica número 2. Conheça o seu nicho de mercado e o seu público-alvo, porque o mercado contábil é muito vasto. E você tentar se comunicar com todo mundo pode fazer com que você não se conecte com ninguém. E quando você se apresenta como especialista em contabilidade para o setor da saúde, por exemplo, ou especialista em infoprodutos, ou em contabilidade para construção civil, para e-commerce, aí é muito mais provável que você consiga se tornar uma autoridade naquele campo específico. É como um médico. Se você tem um problema de pele, você vai procurar um dermatologista, não um clínico geral. Se você deixar o seu campo de atuação muito abrangente, muito provavelmente você vai ter que concorrer por preço. Porque não sendo especialista em nada, o que é que vai fazer o cliente fechar com você? Se ele encontra escritórios enormes de contabilidade online que oferecem o mesmo serviço que você por um preço muito mais barato. Dica número 3. Use as redes sociais a seu favor. Hoje em dia a gente não pode ignorar o poder das redes sociais. Plataformas como o Instagram, como o YouTube, como o TikTok, elas são excelentes para você construir uma marca pessoal sua. E também são muito boas para você se conectar com potenciais clientes. Uma estratégia muito boa é você criar conteúdos educativos, não de vendas simplesmente. Então você pode criar tutoriais, dicas rápidas sobre gestão financeira, explicações sobre mudanças na legislação tributária. Claro que voltadas para o interesse dos seus clientes e não para outros contadores, a não ser que esse seja o seu objetivo, obviamente. E quanto mais conteúdo de valor você oferecer, maior será a sua chance de atrair seguidores que podem se tornar seus clientes. Dica número 4. Invista em networking, tanto presencial quanto online, né, virtual, com os seus potenciais clientes. Você pode participar de eventos em que os seus clientes participam, você pode ter um cartão de visitas físico e virtual, né, para que você possa compartilhar com esses clientes. E se você quer, por exemplo, captar clientes que são personal trainers, você pode participar de eventos de profissionais de educação física. Quer captar clientes médicos? Participe de eventos voltados para profissionais da saúde. Você pode até mesmo se oferecer para dar palestras e treinamentos nesses eventos. Pode também fazer parcerias com profissionais dessas áreas, fazer postagens em colaboração, né, em collab, nas redes sociais. Então, você estando inserido nos mesmos ambientes que os seus clientes estão, você terá muito mais chance de conhecer potenciais clientes. E quando as pessoas te conhecem, principalmente pessoalmente, elas sentem confiança em você. E aí é muito mais provável de você começar a captar esses clientes. Porque não é uma questão de você captar uma grande quantidade de clientes, mas sim os clientes certos para você. Eu acredito também que para quem ainda não tem uma equipe, é muito mais eficiente você captar menos clientes mais qualificados, que possam lhe pagar honorários mais altos, para quem você possa demandar um atendimento mais personalizado. E isso nos leva à dica número 5, que é justamente você oferecer uma experiência personalizada aos seus clientes. Então, esses clientes que você já conseguiu, que seja um cliente, se eles ficarem satisfeitos com o valor que você está entregando, muito provavelmente eles irão te indicar para outros clientes. Porque certamente nesse meio que ele frequenta, ele conhece outras pessoas que precisam de um contador como você, que ajude a empresa dele a crescer de maneira organizada e sustentável. E para isso, é essencial que o cliente tenha uma ótima experiência com o seu atendimento. Então, seja acessível e realmente ajude o cliente com as demandas da empresa dele. Obviamente, você vai cobrar pelos serviços adicionais que você oferecer. O BPO financeiro, por exemplo, é um serviço que agrega muito valor para o negócio do cliente, porque muitas vezes ele não tem tempo para organizar o financeiro. E quando você mostra para ele que os resultados de uma boa gestão financeira podem impactar muito a empresa dele positivamente, o seu cliente vai ficar feliz em pagar por aquele serviço e você ainda vai ter mais receita recorrente para o seu escritório com o mesmo cliente. Dica número 6. Peça para que os clientes deixem uma avaliação sobre a sua empresa, sobre você, sobre o seu escritório, lá no Google Perfil de Empresa. E se você ainda não tem um Google Perfil de Empresa, não deixe de fazer porque é de graça e é uma ótima forma dos clientes te encontrarem no Google, que é o maior buscador de serviços na internet. E quanto mais avaliações positivas você tiver, mais chance de que novos clientes entrem em contato com você através do Google. Em resumo, o caminho para aumentar a sua base de clientes passa por você se especializar, pela sua presença no digital, pelo seu networking também presencial, o atendimento personalizado que você vai dar ao cliente, você também precisa estar constantemente se atualizando e, claro, valorize os seus clientes atuais, porque eles vão trazer novos clientes. E com essas estratégias, eu tenho certeza que você vai estar muito bem posicionado para conquistar novos clientes e também consolidar a sua carreira e a sua imagem na contabilidade. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas estratégias você já implementou ou ainda pretende implementar. E eu te convido novamente a conhecer o Contabilidade Facilitada e todos os cursos e ferramentas que nós construímos com tanto carinho e com tanta dedicação, especialmente para vocês, contadores e contadoras. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!